Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje um assunto muito, muito, muito bom, muito legal, pelo menos eu adoro falar sobre isso, que vai ser sobre maquiagem. Hoje tá bem friozinho aqui, por isso que eu tô com essa roupa. Tô parecendo que eu tô no... em Nova York, mas não tô. E eu vim falar pra vocês, contar pra vocês um pouquinho sobre as minhas paletas de sombra. Eu vou falar aqui rapidinho pra vocês, mais ou menos, a minha vida com as maquiagens. Eu já fui muito, muito viciada por maquiagem. Gente, vocês não têm noção que a pessoa era maluca por maquiagem. Mas, assim, maluca mesmo. Tipo, de comprar, ficar lacrado e passar da validade. Eu era desse jeito. E eu comecei a perceber que, assim, não tava valendo a pena eu ter tantas maquiagens, tanta sombra, tantos batons. Eu tinha muito batom que tavam ali lacrados e eu não tava usando. O que que eu fiz? Eu doei. Doei. Acho que eu doei muito mais que a metade das minhas maquiagens. Muito mais mesmo que a metade. Primeiro porque eu queria renovar. Eu queria trocar algumas coisas. E se eu pensasse assim, ah, eu só vou trocar depois se acabar. Eu não ia trocar nunca. Eu ia demorar uns sete anos pra usar tudo. No mínimo, uns sete anos pra usar todas as maquiagens que eu tinha. Então, eu doei bastante coisa, bastante mesmo. E comprei outras coisas novas. As sombras, eu optei mais, depois que eu doei, depois que eu quis renovar, optei mais comprar paletas de sombra, que ocupam menos espaço, sabe? Eu comecei a ver lance de espaço. Eu vi que paleta ocupa menos espaço, porque vem mais cores, né? Dá pra você se organizar mais. E compensa mais. Em termos de custo-benefício, ele compensa muito mais. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês as paletinhas que eu tenho. Desde as mais baratinhas até as mais caras que eu tenho. Que eu só tenho uma cara, que é uma importada que eu tenho. Mas, assim, eu dou muito valor, como eu já falei em outro vídeo, eu dou muito, muito valor pra produtos nacionais. Porque eu acho que o Brasil tem toda a capacidade de fazer um produto bom, sabe? Pra gente, de produzir, de fabricar, de ter uma empresa boa de maquiagem, como hoje em dia já existem empresas boas. E a Vult, que é uma das paletas que eu vou mostrar pra vocês, uma das que eu tenho, é a fábrica, a empresa, né? De cosméticos brasileiros que eu mais gosto. Eu acho que eles melhoraram muito, muito, muito de um tempo pra cá. E eu compro bastante coisas da Vult e da Dylos. A Dylos também eu gosto bastante, mas a Vult eu tô sempre comprando, porque é um produto que eu não sei, eu gosto mais dela, assim, porque são de produtos nacionais. E eu tenho algumas paletinhas dela e o carão tá mostrando pra vocês. Bom, eu vou começar com esses que tem que ter... Vou começar com esses quintetos, que vem com... Ela tá até velhinha, ó. Tá até caindo, ó. Porque faz tempo que eu tenho ele. Dá pra ver aqui por essa sombra aqui, ó, que tá quebrado. Eu até comprei a unitária desse. Tem que cair no chão as minhas coisas, né? Se não cair no chão, não sou eu, gente. Esse daqui tava acabando, ó. Eu comprei até a unitária dele, também da Vult, que é esse daqui, ó. É a mesma cor. Deixa eu ver se consigo abrir aqui só com uma mão. Consegui. É a mesma cor, ó. Você pode dar pra ver aí. Eles são a mesma corzinha, só que esse daqui é unitário. Então, esse unitário eu comprei, porque eu gosto muito dessa sombra e aqui também que tá um buraco no meio, né? Esse preto é lindo, ele tem uns glitterzinhos, ó. Você pode dar pra ver aí. Ele tem uns glitterzinhos que eu adoro. Essa cor aqui é muito linda também, pra iluminar aqui no cantinho. Então, assim, é uma paleta muito versátil, dá pra você usar em qualquer lugar. Levar lá na bolsa que você usa ela e pra qualquer coisa. Desde uma make mais pá, mais, sabe, mais noite, uma make mais balada, assim. Pra uma coisa mais clean. Uma make de trabalho, sabe? Uma coisa mais durante o dia. Dá pra você usar essa paletinha tranquilamente. Tanto pra festas, quanto durante o dia, né? Então, essa paleta eu gosto demais dela, gente. A 01 Diva, ela é muito maravilhosa. Eu indico, assim, demais. Nível 1000, indico mesmo. A segunda paletinha... O segundo quinteto da Gucci que eu gosto também é esse daqui. É a Glam. 06 Glam. Esperar pra eu ver aí. 06 Glam. Essa aqui eu usei menos que aquela lá. Mas eu também gosto dela. Porque eu acho que as cores dessa aqui é mais pra inverno, ó. Tá um pouquinho quebradinho aqui. São mais pra inverno, tá vendo? São cores mais quentes, assim, escuro. Aí vem esse daqui também pra dar uma quebrada, esse douradinho. Eles são bem pigmentados também, ó. São super pigmentados as cores dessas paletas. Eu adoro por isso, olha só. Sem fixador, sem nada. Dá pra ver o quanto eles são pigmentados. Esses quintetos aqui. Esse daqui... Deixa eu escolher. O dedão. Olha só como é que é escuro. É muito pigmentado. É muito boa essa paleta. Da Vult. Esses quintetinhos da Vult. E eu gosto bastante e uso muito. Porque elas são super práticas, né? O tamanhinho. Fechou. Guardou na bolsa? Partiu. Ela é muito, muito prática de carregar. E cores lindas. Mas esse eu não usei tanto porque ela é muito de inverno. Aquela ali eu uso mais porque eu uso durante o dia. Essa eu gosto mais de usar, assim, pra festa, sabe? Pra quando eu tenho algum concerto, que não tenho alguma gravação. Eu uso também ela. Mas eu gosto dela principalmente pra usar no inverno. Porque eu acho que esse verde, esse azul, é a cara do inverno. Outra paletinha da Vult. Terceira. Que eu gosto. Tá até sujinha aqui. Porque eu gosto dela. É essa aqui da linha da Disney. Essa minha é da Cruella de Ville. Daquele filme 101 Dálmatas. E ele vem assim com o espelhinho aqui, ó. Tá vendo? E essas cores lindas aqui. Que eu sou apaixonada por essas cores. Ops. Por essas cores. Esse daqui eu usei muito ele nesse verão agora que passou. Usei muito, muito, muito. São cores maravilhosas. Esse berinjelo é a coisa mais linda. Também são super pigmentados, ó. Tá vendo esse verde? Tem um paninho aqui no meu copo, porque eu tô limpando a mão. Olha esse verde. Coisa linda. Vou pegar o berinjelo pra vocês, porque é o que eu mais gosto. Ó. É o meu rostinho, tá vendo? Meio lilásinho. O preto. Deixa eu pegar com esse dedinho aqui pra vocês verem. É um preto, é. Um preto sim. Ó. Parece aquele lá da outra paletinha. Então, assim, são cores super pigmentado, ó. Você não precisa nem de fixador. Se você tá com pressa, você passa sem fixador mesmo, ele pega. Então, assim, é uma paleta que eu gosto demais, gente. Eu amo. Ela tem um pouquinho de ciúmes dela também, porque eu acho a embalagem dela a coisa mais linda do mundo. Eu amo a embalagem dela, que mostra as cores, ó. Tá vendo? E fora que é da Disney, né? Eu amo tudo que é da Disney. Eu gosto muito. Essa paletinha, além de ela ser linda, tem o espelhinho aqui, né? Como vocês já viram. Ela é muito prática e muito útil também. Agora, deixando um pouquinho a Vult de lado, tem essa aqui da Jasmine. Que essa daqui, ela é opaca. As cores opacas, ó. Tão vendo? São as cores neutras. Aqui tem essa parte escura. Só que eu não achei elas tão pigmentadas. Porque eu vou mostrar esse preto pra vocês, ó. Tá vendo? O preto, ó. Aquele preto da Vult é muito mais pigmentado que ele. Que ele. Então, assim, esse daqui, essa paletinha, ela funciona bem com fixador. Esse tem que colocar um fixador. A não ser que você queira um marronzinho, clarinho, assim, aí dá certo usar assim. Mas se você quer uma coisa forte, um olhão bem, né, poderoso, com essa paleta aqui, tem que colocar um fixador. Essas colorzinhas mais clarinhas aqui também, elas não são tão pigmentadas, não. Tá vendo? Pra clarear a sobrancelha, assim, é bom também, né? Não precisa de fixador. Essas daqui pra clarear a sobrancelha, pra clarear o cantinho aqui, tá ok. Mas essas daqui precisa, sim. Mas ela é uma paleta muito boa também. Me surpreendi muito com ela. Tô apaixonada por ela. Já usei. Até quebrei aqui, ó. Tem que quebrar as cores. Até quebrei aqui, mas ela tá sendo muito útil. Tenho usado bastante essa paletinha da Jasmine. Gostando bastante dela. E por último... Por último, gente. Eu sou muito feliz em falar por último. Porque só eu sei como eu gastava com essas coisas. E hoje eu me controlo muito mais. E eu tô gostando muito de Jasmine. Tô muito orgulhosa de mim. De verdade. Tô muito orgulhosa mesmo, gente. Porque agora eu tenho dois, quatro, cinco paletinhas de sombra. Então, assim, parei com paleta. Porque eu ainda tenho unitárias. Então, paletas pra mim já tá ok. Por último, essa daqui da NYX. A The Nudes. Que esses dias eu postei lá no... No grupo eu fiz um videozinho mostrando. E, gente... Ela é maravilhosa. Obviamente que de todas ela é a melhor. Porque ela tem uma pigmentação comum... Como nenhuma... Como nenhum do que eu tenho. A pigmentação dela é muito top. Cores que a gente usa forever. Usa muito e toda hora se deixar. São 12 cores. Seis opacas e seis com cintilância. Então, assim, é uma coisa que dá pra você fazer vários tipos de maquiagem. Dá pra você usar muito. Então, eu amo essa paleta da Maybelline. Da linha The Nudes. Ó, tá marcando aqui The Nudes. Embaixo, Maybelline. Que é um meu amorzinho do momento também. Claro que a Vult não deixa a desejar pra essas paletas importadas, não. Não deixa. Não fique com medo de comprar Vult, gente. Eu indico muito a linha Vult e a linha Dylos. Porque são duas marcas que eu gosto muito e indico produtos bons. São nacionais, mas são bons. E os produtos da Vult não fica atrás desse daqui, não. É que essa paleta, ela é demais versátil. Pelo fato de ela ter cores com cintilância e cores opacas. Então, dá pra você fazer vários tipos de look, várias makes com uma paletinha dessa. Então, essa paleta aqui tá, sim, sendo a minha queridinha do momento. Mas eu também gosto muito daquelas lá. Daí, eu tenho essas daqui unitárias. Essas daqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. São esses dois pigmentos da MAC. Ai, meu Deus. Quase que eu derrubo. Esses dois pigmentos da MAC. Eu não vou abrir porque esse aqui, pra abrir, ele derruba. A espanha é muito fácil. Então, eu não vou abrir, não. É um meio azulzinho e um meio verdinho. Gosto muito desse pigmento. Tenho essa sombrinha aqui da Mary Kay, que eu gosto muito também. Ela é muito pigmentada também, essa daqui. Gosto muito dela. Esse larejinho aqui é a coisa mais linda, ó. É bem pigmentada as sombras da Mary Kay. Gostei bastante das sombras da Mary Kay. Essa é linda. Aí, eu tenho essa daqui da Maybelline. Esse dueto que eu usei ela muito mais passado. Gente, acho que foi as sombras que eu mais usei mais passado. Foi esse duetinho da Maybelline. Que, inclusive, essas cores aqui não tem nada de nudes. E são cores também neutras, né? Então, não tem nada de nudes. Eu fiz essa comparação, porque eu falei, é a mesma empresa. Então, pode ser que tenha a mesma cor lá. Mas, não tem. É diferente. Tem esse da Vult, que eu mostrei pra vocês agora. Que é essa unitáriazinha que eu amo. Essa corzinha, esse rosê antigo, que é maravilhoso. Opaco, não tem brilho. Gosto muito dessa sombra. Eu uso muito. Esse daqui da Miriam Dor. Eu já falei que eu tô muito surpreendida com produtos da Miriam Dor. Os produtos deles são mesmo muito bons. É muito barato. Assim, essa sombra aqui. Eu paguei, acho que, 12 reais. Olha essa pigmentação. Olha a pigmentação dessa sombra, gente. É muito top. Olha aqui. É muito, muito, muito top as coisas da Miriam Dor. Gosto muito. E essa sombra aqui, ela é muito minha querida. Miriam Dor. Aí, também da Miriam Dor, eu tenho esse daqui pretinho. Olha que lindo. Com esses brilhos, assim, ó. Que também é mega pigmentado, ó. O brilho, ó. Ela é muito pigmentada. Muito pigmentada. Muito linda. Eu amo essa sombra. Amo essa sombra. Miriam Dor. Vocês arrasam. De verdade. É uma empresa que, assim, vai dar trabalho pra muitos por aí. Aí, eu tenho essa daqui da Dyrus. Que eu gosto bastante também. Essa roxinha, essa berinjela aqui, ó. Opaca. Tem até um buraco no meio pra vocês ver como é que eu uso. Bastante. Ela também não tem cintilância. Não tem brilho. Ela é opaca. Eu gosto muito. Usa ela muito. Uso ela muito no inverno. Gosto bastante dessa palestinha. Ó. Essa unitária. Tem essa da Intense. A 43 da Intense. Também é linda, ó. Também tem aqueles brilhinhos. Parecido com o da Miriam Dor. Mas da Miriam Dor é prata e preto. Esse é dourado e preto. E eu gosto demais dessa sombra. Eu uso muito, muito ela. Também tenho algumas da Fenza. Que eu fiquei curiosa. Essa daqui. Essa é marrom. Tem até um espelhinho, ó. Essa é marronzinha aqui. Elas tem brilho, ó. Todas tem brilho. Essa. Marrom. Essa daqui. É... Um lilázinho, ó. Tá vendo? Um lilás. Todas com brilho. Todas tem cintilância. E essa daqui. Clarinha. Que eu uso pra fazer iluminação. Aqui na sombra da selha. Aqui no cantinho. Gosto bastante dessa sombra. Também. E tenho também esse pigmento da Dylos Pro. Dylos Pro. Essa daqui. Foca. Que eu... Nossa, esse pigmento, ele é tudo na vida, gente. Ele é maravilhoso. Pra noiva. Eu usei na minha irmã. Fiz uma maquiagem. Minha irmã casou e eu fiz a maquiagem nela. E comprei exatamente esse daqui pra... Pro casamento da minha irmã. E ele é maravilhoso. 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 Vem assim, ó. Tá vendo? Tá com a tampinha aqui. Não dá pra... Não dá pra ver. Ele tem bastante brilho. É lindo. É lindo, 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 lindo. Esse glitter. Tem um glitter rosa. Que às vezes eu passo assim só no meio, sabe? Pra ficar mais... Tá? E eu tenho também essa sombra da Natura Una. Que é uma sombra creme, ó. Esse azul lindo, 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 lindo. Eu amo essa sombra. Eu também uso ela bastante. E eu acho que é só... Não. Aí, gente, de paleta, eu esqueci de uma aqui. Que é esse quartetinho aqui, ó. Da Colos. Gente, eu amo esse quarteto. Esse daqui eu uso muito. Inclusive, é ele que eu tô no olho. Esse daqui. Só tô com ele. E o marronzinho assim que eu passei por cima. Que foi, inclusive, esse marrom aqui da Mirandor. Também da Mirandor, ó. Eu passei ele... Eu passei esse daqui. O merinjela. E depois eu passei o marrom aqui no... No... No côncavo. E eu amo demais essa paleta. Essa daqui eu usei muito no... No verão agora desse ano. No começo do ano. E vou usar muito agora no próximo ano também. E eu amo essa paleta, gente. Esse quarteto também é o meu preferido. E acabou! Vocês acharam que foram muitos? Não são muitos, gente. Eu tô, assim, muito orgulhosa de mim. Nossa, quando eu falo que acabou isso, vocês não estão entendendo. São essas sombras que eu tenho. E são essas sombras que eu uso. Exatamente todas. Então, assim, a minha alegria maior não é em ter essa quantidade de sombra. É em saber que eu uso todas elas. Porque as que eu tinha antes, eu não usava. Eu dei batom lacrado, fechado. Que, tipo, olha aqui, cinco meses a passar da validade. E eu não usava. Não abri, não usava. Eu sabia que não ia usar. Então, por isso que eu fui doando as minhas coisas. Então, essas sombras que eu tenho, que eu mostrei pra vocês agora. São realmente as sombras que eu uso. E eu uso todas. Todas elas eu uso. Cada evento que eu faço. Aqui pra gravar vídeo. Concerto. Gravação. Então, eu uso todas essas. Sabe? Às vezes eu passo marrom, mas aí eu uso preto de outra marca. Aí eu uso um marrom aqui. E um vermelhinho também. Que eu gosto de fazer um terra aqui. E passo aqui também. Então, assim, eu uso tudo. Tudo que tá aí eu uso. E esqueci de ainda esse daqui, ó. Tem esse daqui ainda, essa sombrinha. Essa aqui, eu amo essa sombra pra fazer isso, ó. Peraí que eu vou pegar o pincel. Voltinho. Essa sombrinha, essa sombrinha aqui, vermelhinha, ó. Ele é muito pigmentado. Olha só. Vermelho. É da Marcel Beauty. Eu amo Marcel Beauty. E esse vermelho, quando eu faço um olho assim, escuro, eu gosto de pegar esse vermelho pra colocar, misturar com marrom. Ó. Tá vendo? Que fica uma coisinha mais bonitinha, ó. Mais pro terra, assim. Meio laranjado, ó. O espelho tá longe, gente. Não tô vendo nada. Mas esse efeito, eu gosto. Olha a diferença de uma sombra pra outra. Tá vendo? E eu gosto muito desse efeito. Então, essa sombrinha aqui, ó. Quebrada, sem tampa, toda ferrada. Mas eu gosto. Porque esse marrom, eu arrumo a sobrancelha com ela. A sobrancelha não tá feita, porque eu tava fazendo um vídeo especial pra vocês que vocês vão gostar. E então, e esse vermelho, eu gosto de colocar ele aqui em cima, assim. Só pra dar uma diferenciada, sabe? Na sombra. Então, eu uso bastante esse daqui também. E são essas as minhas sombras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, eu realmente uso todas elas. E eu aconselho vocês a... Sempre compra coisas que vocês vão usar. Eu vejo vários vídeos de várias meninas que têm gavetas e gavetas e gavetas de maquiagem. Claro que é um sonho que toda menina quer ter. Mas eu tenho certeza, certeza que elas pensam do mesmo jeito que eu pensava antes. Eu não vou usar. Eu vou fazer sorteio. Eu vou doar. Porque, gente, só ocupa espaço. A não ser que a pessoa goste tanto que ela tem o prazer só de ver ali. Mas, assim, eu não tive tanta paciência, assim. Fui fazendo a limpa, fui doando, fui dando pra todo mundo. Porque as maquiagens, porque eu não... Eu sabia que ia estragar. Então, assim, eu recomendo você comprar aquilo que você vai usar. E a minha dica top, assim, more, vai pra você comprar paleta. Conjunto de sombras. Porque vai ocupar menos espaço no seu cantinho, na sua gaveta, na sua penteadeira. E você vai poder levar na bolsa e ter mais opção de cores, mais opções de look pra você fazer ali naquela paleta, com aquela paleta. Então, fica aí a dica, gente. Assim, a minha opinião, uma coisa que eu peguei pra mim, eu acho que vai ajudar vocês também. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Provavelmente vai ter mais fotos lá no grupo. Então, se você ainda não participa do grupo, o nosso grupo, ele é fechado. Mas, você manda uma mensagem box pra mim, Sully Rufino, lá no Facebook. Sully Rufino, também tem nossa página Sully Dicas. Mas, você manda no meu Facebook pessoal, Sully Rufino, uma mensagem box. Sully, eu vi o vídeo, eu queria entrar no grupo. Eu adiciono você no meu Facebook pessoal, coloco você dentro do grupo. Tá bom? Então, é só você ir lá no Facebook e me procurar. Também não esqueça de dar um like aqui embaixo no vídeo. E se inscrever no canal pra vocês receberem mais vídeos e novidades. Receber os vídeos primeira mão. Tá bom? Então, beijo e até a próxima, meus amores.